Oi, beleza? Gente, agora eu vi que agora a gente tem 15 inscritos, beleza? Então, a meta pra esse mês, né, em fevereiro, é... deixa eu ver... Hum... já sei. A meta poderia ser 30, mas eu acho que não vai chegar. Mas eu quero ver mais de 20 inscritos. Eu quero mais de 20 inscritos, beleza? Então, vocês falam pra todos que... pra se inscrever no canal, beleza? Fala lá, tá? Então tá. Não vai se arrepender, beleza? Então tá. E fala pra olhar os outros vídeos do canal também, beleza? Então tá. Fui. Valeu.